Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Coloredi e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou ensinar a como resolver o problema de memória interna do celular Zenfone 2. Você apaga seus vídeos, suas imagens, suas fotos, até aplicativos no celular e mesmo assim a memória interna continua cheia ou quase cheia. Como resolver isso? Eu pesquisei bastante na internet, falam de uma atualização que falta no Zenfone 2 e tal, mas eu já fiz todas as atualizações possíveis no Zenfone 2 e ele continua com o mesmo defeito. Como eu resolvi isso? Eu peguei um cabo USB, liguei o meu celular em um computador, você pode fazer isso em um notebook também, ok? Aqui você vem em meu computador, clica aqui no ASUS, armazenamento interno. Ó, vocês podem ver que eu estou com quase 4 GB no Zenfone 2 livre. Você, que tem problema no armazenamento interno do seu celular, nunca vai estar assim o seu. Por quê? Porque você não limpou ainda o que eu vou ensinar aqui no vídeo, ó. Clica aqui. Você vem nesta pasta aqui, ó. Ponto, trash. Clica aqui. Aí você clica, clica, clica. Aqui, ó. Tudo que você apaga no celular Zenfone 2, fica salvo aqui. Mesmo que você use outros aplicativos, como o CCleaner, por exemplo, não adianta, ele não apaga essas pastas aqui. Eu entrei aqui no DCIM, câmera, estava tudo que eu apaguei aqui salvo, lotando a memória interna do meu celular. Então, você entra nessas pastas aqui e apaga tudo, porque o que vai estar aqui é tudo que você já apagou no seu celular. WhatsApp. Aqui, ó. Vídeos, imagens do WhatsApp que você recebe e apagou, está tudo aqui salvo. Apague, ok? Você vai ver como vai abrir espaço no seu Zenfone 2. Espero que vocês tenham gostado da dica. Se gostaram, deixem um like, um joinha, um curtir. Se são novos aqui e querem se inscrever no canal, vai ser um prazer ter vocês aqui como inscritos. Estou sempre fazendo vídeos para ajudar a galera. Não esqueçam de ativar o sininho aqui embaixo do vídeo para receberem notificações toda vez que eu lançar um vídeo novo. Valeu, muito obrigado e até mais.